Na última terça-feira, dia 2, foi testemunhado um verdadeiro ato de heroísmo e agilidade por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Tangará. Por volta das 19h, uma família desesperada chegou à sede do Corpo de Bombeiros buscando ajuda para seu bebê de apenas 3 meses de idade. A pequena se encontrava em uma situação de engasgamento. A mãe da pequena Maite, Vanessa Altenhofen, nos conta um pouco de como foi essa aflição ao ver a filha engasgar. A minha filha teve uma crise de tosse e ela ficou engasgada. Ela tem 3 meses e meio, então nós fomos até o quartel do Corpo de Bombeiros de Tangará e eles prontamente realizaram a manobra para desengasgar. E graças a Deus, deu tudo certo. Então, através desse áudio, gostaríamos de agradecer ao pessoal do Corpo de Bombeiros de Tangará pela atenção que nos deram nesse momento de preocupação. O soldado do Corpo de Bombeiros, Serafim, comenta como foi feito o procedimento e o que fazer em casos de engasgamento. No caso de suspeita que a criança ou o bebê esteja engasgado, deve-se rapidamente acionar o serviço de emergência, ligando 193, Bom Corpo de Bombeiros, ou 192, o SAMU. Em seguida, posicione o bebê em cima do seu antebraço, com ele voltado para o solo. Realize 5 tapotagens, que seriam tapas entre as escápulas do bebê. Após as 5 tapotagens, incline novamente o bebê de barriga para cima e realize 5 compressões utilizando apenas seus dois dedos entre a linha mamilar do bebê. Repita isso até que ele realmente desengasgue. Sem pensar muito e no impulso, rapidamente o Tizote já pegou a criança em seu colo e realizou a manobra de 5 tapotagens entre as escápulas da criança. E rapidamente ela já desengasgou. Graças ao curso de formação de bombeiros comunitários, aos treinamentos semanais, o BC Tizote agiu rapidamente para desengasgar a criança. Graças a resposta rápida e habilidades da equipe, o bebê foi prontamente estabilizado e encaminhado para cuidados médicos adicionais. Este evento destaca a importância vital do Corpo de Bombeiros de Tangará e o compromisso inabalável desses profissionais em servir e proteger a comunidade. Parabéns à equipe de bombeiros de Tangará, cujo heroísmo e serviço exemplar são verdadeiros pilares da comunidade. Parabéns à equipe de bombeiros de Tangará e do Corpo de Bombeiros de Tangará e do Corpo de Bombeiros de Tangará.